o salve rapaziada beleza mais um vídeo começando no canal no vídeo de hoje é para responder a pergunta que está no título twister como primeira moto então rapaziada seguinte essa moto aqui tem um ano e oito meses é para mim ela é uma moto hiper boa né vamos dizer assim não vou parar aqui não é para quem nunca teve moto nunca andou é um puta de um canhão é eu andei com essa moto primeira vez praticamente depois que eu comprei né depois que eu comprei eu fui e andei depois expliquei um outro vídeo como que eu comprei essa moto aí vocês vão entender melhor no caso é essa moto aqui rapaziada se você não vou dizer experiência né mas vocês precisam ter meio que uma noção porque eu há sete anos atrás tinha 14 anos eu andei a primeira vez na moto do meu tio era uma titã ks azul não sei se vocês conhecem essa aí aí tipo andei no interior de são paulo sabe no interior e era tipo uma reta então não tinha muito muito perigo né assim primeira vez esconder na moto foi essa e com 18 anos eu fui tirei habilitação é onde ali na outra escola de boa passei de primeira lá tal desculpa rapaziada aí depois de uns três meses eu fui e comprei essa moto para vocês verem que experiência é bom tipo tem a noção não tinha noção de nada aí eu cheguei no o trampo com a moto né com um amigo meu que foi foi trazendo aí eu cheguei lá na hora de ir embora eu que tive que ir no toque né primeira curva eu já dei atrás de um carro parado engraçado até se o carro estiver assistindo esse vídeo aí ó meu parceiro da cb300 ele vai rir pra porra que o bagulho foi a normal velho você é louco eu tava acho que 10 por hora fazendo a curva mas tipo são detalhes entendeu tava 15 por hora parei atrás de um corso um para-choque do corso já fiquei em choque né que o trajeto era uns 10 quilômetros para casa se em um metro já bati imagina nos 10 quilômetros vou chegar morto em casa mas enfim essa moto é rapaziada é uma moto meio que boa porque eu falo meio que boa porque você tem que analisar muita coisa né tem que analisar é o percurso que você vai fazer diariamente é porque querendo ou não é eu acho ela uma moto risada eu acho ela meio arriscada assim podia dia e meu nas partes boas aí ela tem uma revenda super boa uma moto de custo-benefício bom peça você encontra em qualquer esquina as peças são baratas é que eu posso dizer mais precisa analisar rapaziada né não dá pra falar a vou comprar não vou comprar se tem que analisar puxar a ficha técnica e delas pesquisar preço de peças antes de comprar eu quando comprei não vi nada só vi a cor da moto se tinha arranhão fui pra cima entendeu mas se você tem receio de começar numa moto dessa porque eu falo receio porque é uma moto que você pode morrer com ela tá igual muitas vezes eu já tive vários livramentos não é porque eu ando meio agressivo não ando igual tô andando aqui ó hoje é domingão tem ninguém na rua só sair para gravar vídeo pra vocês e rapaziada no videozinho aí também que eu esqueci de comentar se compensa ter uma twister aí né vale a pena comprar com a primeira moto ela nunca me deixou na mão rapaziada nunca nunca me deixou na mão eu já deixei ela na mão algumas vezes porque porque eu tive que eu tive que trocar algumas peças né às vezes ela ficou parada porque ou eu caí ou bateu em mim eu tive que esperar mas ela nunca me deixou na mão rapaziada única vez que ela me deixou na mão a única vez que ela me deixou na mão foi quando o pneu furou só que eu falei pra vocês aí em um vídeo né aí furou aí beleza aí eu tive que de carro trampar né mas ela me deixou na mão por bateria cabo de embreagem cabo de acelerador ter zoado nunca me deixou na mão rapaziada nunca ela nunca me deixou na mão mas eu já deixei ela na mão é isso aí continuar vamos dar continuidade no vídeo aí falou mas se você tem receio de começar numa moto dessa porque eu falo receio porque é uma moto que você pode morrer com ela cara igual muitas vezes aí eu já tive vários livramentos né porque eu ando meio agressivo não ando igual tô andando aqui ó hoje é domingão tem ninguém na rua só sair pra gravar vídeo aí pra vocês é mas meu no dia a dia aí minha tocada com ela é forte pra caramba e isso acaba meio que desgastando ela mais né vou ter um consumo maior com ela gasto mais né no caso e é isso aí rapaziada então espero que vocês tenham entendido aí eu a minha mensagem qualquer dúvida aí deixa nos comentários é só lembrar de mais alguma coisa eu corto esse vídeo aqui e continuo né que eu tô editando agora no sony de vegas consegui aí a configuração é isso aí rapaziada beleza não esquece de deixar seu like comenta curte compartilha aí com a rapaziada inteira e tem dúvida aí de tudo isso como primeira moto e rapaziada vou fazer esse vídeo deixa eu vir aqui eu quero fazer esse vídeo eu vou fazer eles uns 5 vídeos a mais se eu ficar com a moto muito tempo né porque querendo ou não você vai conhecendo mais a moto cada dia eu conheço uma coisa a mais nela então eu vou poder passar esse ponto aí pra vocês entendeu e sempre melhorando aí nos comentários sempre melhorando aí em tudo certo deixa eu ver pra onde eu vou vou pra cá ó não vou ir pra cá quer contramão irmão pode vir ó puta é contramão aqui ó olha o cabaçando aí ó na rua ainda bem que tem ninguém se eu souber chamar nos graus aqui não vai ó nem sei como levanta essa porra velho no braço eu não levanto mais nem fudendo mas é assim rapaziada tô indo nessa até o próximo vídeo falou